E as aulas foram suspensas no Rio Grande do Sul após alertas sobre um ciclone extratropical. Todas as atividades nas escolas da rede municipal e estadual, além da rede privada, foram suspensas até amanhã no Rio Grande do Sul devido a uma previsão de ciclone extratropical na região litorânea do estado. Esse fenômeno deixa o tempo instável e traz fortes chuvas em boa parte da região. O estado enfrenta enchentes históricas desde o final de abril. A situação pode voltar a se agravar nas próximas horas.